Música Nathanael Júnior criou pássaros exóticos durante muitos anos. Isso vem de muito antes, desde o tempo do meu pai. Na época ele criava Belga e a gente foi criado vendo aqueles pássaros. E eu tenho alguns irmãos, muitos irmãos e todos eles criam pássaros. E eu também, não sou diferente. Só que eu comecei a conhecer outras espécies e comecei a criar pássaros exóticos. Os africanos, os belgas, os australianos, pássaros exóticos. Então eu passei muito tempo criando esses pássaros. E quando foi do ano passado para cá, minha esposa e eu tivemos a ideia de... Não a ideia assim, mas a necessidade de melhorar o conhecimento. E a gente vem planejando uma viagem para a Europa, não é? E com antecedência eu comecei a desfazer dos meus pássaros. Até então, uma paixão que eu tinha de criar pássaros. Eu comecei a desfazer dele e fiquei sem pássaros. Fiquei assim... Para quem cria pássaros, ficar sem pássaros é uma coisa muito difícil. Aí foi na época que eu conheci a professora Maraju Miranda, que ela estava ministrando o curso, inclusive na TV Itaralha. Eu estava em casa e vi a professora Maraju falando que ia abrir uma turma sobre uma disciplina chamada Arteoterapia. E aquilo ali me chamou a atenção. Quando entrou num curso de escultura, criou peças de diferentes estilos. Mas pelo vazio que sentia sem seus pássaros, durante as aulas começou a esculpí-los através das técnicas aprendidas. A gente começava as primeiras aulas, começava aquela parte teórica, né? E eu comecei já a pegar a gila e comecei logo a modelar pássaros. Aquela vontade, a saudade dos meus pássaros. E muitas vezes, assim, ela não é que chamava a atenção, mas ela queria que a gente começasse fazendo aquilo ali, porque era a área dela. Inclusive, é um trabalho belíssimo. Foram seus primeiros trabalhos de escultura? É, esses grandes são meus, essas duas cabeças são minhas. E essa escultura pequena também. E eu vim até bem aí, ela gostava muito desse trabalho aí. Ela queria que eu continuasse aí. Mas uma coisa me chamava, minha atenção, que era a expressão dos pássaros, né? E isso aí é uma coisa que me chamou muita atenção. assim, a expressão dele. Então eu comecei a fazer. Quando eu fiz a minha primeira peça, que depois a gente vai ver ali, Marajú se rendeu também a mim. Aí disse, é, eu acho que o seu caminho é por aí. Você faça outra, procura fazer outra. E aquilo ali foi como se me desse, assim, a liberdade de fazer realmente o que eu queria fazer. E assim ele foi se realizando. Hoje em dia, já existem inúmeras espécies criadas por ele, que você confere agora. Isso aqui é a saíra, né? É uma espécie que ocorre no Panamá, que é primo legítimo dos beija-flores. O detalhe dele, a diferença é que o beija-flor, ele tem as pernas curtinhas. Você pode olhar o detalhe. E a saíra, ela é um pássaro comum. Ela tem as pernas grandes, porque ela não é um pássaro que plana voando. Ela vai na néctar, ela vai na flor e tira o néctar, pegado, segurado com as pernas, né? Já o beija-flor, não, ela faz isso no voo. Por isso que há necessidade de ter as pernas curtinhas. Esse aqui é um pássaro, se fosse a nossa região, seria o galho de Campina. É um galho que ocorre na Costa Rica. É um pássaro que ocorre na Costa Rica. É um pássaro criado em cativeiro lá. E é um pássaro muito bonito. Temos aqui também o diamante de gold. Esse aqui é o espaço que eu criei. Criei muito tempo. É uma espécie que reproduz em cativeiro. Esse aqui é o diamante de gold também. Agora, esse é uma espécie que é entre duas espécies, esse é o híbrido, que nasce essa espécie. Que é entre o diamante de gold e o manon. Aí nasce essa espécie do híbrido. Esse aqui são os beija-flores brasileiros. Isso ocorre muito aqui na região da gente. Nathanael também nos mostrou sua primeira peça e sua preocupação com a melhoria das técnicas e detalhes. Olha, esse é um pássaro da nossa região, é o bico de osso. Esse foi o meu primeiro trabalho. Você pode olhar que ele não tem o mesmo brilho dos outros, porque foi o meu primeiro trabalho. e da jeito como é que ele ficou, eu deixei. Eu não quis melhorar o brilho, dar um acabamento melhor nele. Depois foi que você foi conhecendo, utilizando outras técnicas. Eu fui conhecer outras técnicas e senti a necessidade de impermeabilizar. Porque muita gente adquire esse espaço para colocar empergolado, por exemplo, onde fica exposto a chuva, sol. Nesse caso aqui, esse aqui não poderia, porque ele está só na tinta. E esses outros que eu faço, depois que eu vi a necessidade de impermeabilizar a peça. Então eu uso a resina, a resina de pedra, que é muito resistente, para poder dar esse acabamento. Como essa é a minha primeira peça, vai continuar assim, porque tudo no começo ele é assim, não é? Ele tem as suas deficiências e depois vai melhorando. Vai melhorando. E o interessante é que você falou, faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. É tudo isso aí, eu acho que está envolvendo menos de um ano. Porque quando a gente planejou a viagem para cá, eu acho que está fazendo uns nove meses por aí. Foi o tempo que eu deixei de criar todos os pássaros. E entrei nesse curso e comecei a pegar essa linha de pássaros. E estou até hoje fazendo ela. E estou indo agora para a Europa. Espero poder divulgar esse trabalho lá. E quando voltar, eu pretendo montar uma turma, ministrar esse curso. Porque é um trabalho bonito, um trabalho novo, que eu acho que deve ser passado. E tem muita gente que gostaria de aprender e fazer. Eu, particularmente, acho muito bonito. O jasmineiro está florido E o riachinho de água esperta Eu fui criador de espécie. Mesmo criando em cativeiro, mesmo reproduzindo em cativeiro, aumentando essa espécie. Mas existe uma trava. Se eu estou aumentando a espécie, estou aumentando a quantidade, Mas aonde? No cativeiro. Então, a importância é que as pessoas tenham a consciência que o pássaro é da natureza. A natureza é do pássaro. Então, se quiser pássaro, está aqui. Começa a fazer pássaro. A arte faz ave também, não é? O rio de águas calmas Ah, você é de ninguém Ah, você é de ninguém